Como um professor se torna professor? G-Trans e formação docente. Em algum momento da nossa jornada escolar, já paramos para pensar e nos perguntar, afinal de contas, como um professor se torna professor? O que é necessário? Quais são os pré-requisitos? Para dar aula no ensino fundamental nos anos iniciais do primeiro ao quinto ano, é necessário cursar uma licenciatura em pedagogia. Para dar aula nos anos finais do sexto ou nono ano e no ensino médio, é necessário cursar uma licenciatura em alguma área específica, tal como licenciatura em matemática, licenciatura em química, licenciatura em história, dentre outras. Mas, afinal, o que é uma licenciatura? A licenciatura é uma graduação voltada aos estudantes que desejam dar aula na educação básica. Na licenciatura, o estudante terá contato com disciplinas tais como didática, planejamento, psicologia da educação, gestão escolar, educação especial. Na URGS, as licenciaturas são ofertadas pelos mais diversos institutos. Contudo, é a Faculdade de Educação, FACET, localizada no Campo Centro, na região central de Porto Alegre, que acaba concentrando a maior oferta de disciplinas relativas aos cursos da licenciatura. Então, podemos resumir que a formação docente trata de pensar o como da docência, como se constituir, como ser professor. É feito na faculdade pela formação inicial e após estar em serviço pela formação continuada. Não há como ser professor sem essa formação contínua, pois estudamos a humanidade, a subjetividade e a singularidade de cada aluno. Portanto, é necessário sempre estar em movimento para acompanhar as mudanças destas. O GE Trans, Grupo de Estudos em Educação e Transgressão, se constituiu como um espaço de debates com o objetivo de qualificar a formação de professores, buscando possibilitar uma formação inicial de qualidade e proporcionar uma formação continuada. O grupo reúne estudantes das diversas licenciaturas da URGS, Letras, Geografia, Pedagogia, Ciências Sociais e pesquisadores que atuam na formação docente, professores de educação básica nas redes pública e privada, alunos de graduação e pós-graduação, realizando atividades que envolvem ensino, pesquisa e extensão sobre a formação de professores. Dando continuidade às ações do grupo de extensão Faced na formação inicial e continuada de docentes, o GE Trans formaliza um espaço para debates a partir de estudos teóricos que nos ajudam a pensar a educação no momento atual, estando também voltado para a realização de atividades de ensino e extensão que ultrapassem os muros da universidade. Por conta da pandemia do Covid-19 e o necessário distanciamento social, passamos a realizar nossos encontros de forma virtual, debatendo inclusive sobre os impactos que a pandemia teve no exercício docente e também na vida de alunos e alunas, professoras e professores, tanto da educação básica como da graduação e da pós-graduação. O GE Trans vem investindo na produção escrita por meio de publicações teóricas e práticas no intuito de fomentar a criação de formas de pensar e organizar o trabalho de planejamento da ação pedagógica. Alguns destes trabalhos e outras informações sobre as nossas atividades vocês podem acessar no site do grupo, urgs.br barra GE Trans. Andem. Tchau, tchau.